Fala aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no carro de garagem. Se você não conhece o canal, já se inscreve e ao final do vídeo, se gostar, deixa o seu like também. Galera, aqui é o nosso Hyundai i30 2012 e eu vou fazer um vídeo inspirado num vídeo antigo aqui do carro de garagem. Se você não assistiu esse vídeo, é os detalhes ocultos do Astra. Baseado na mesma ideia, pessoal, que eu vejo que muitas pessoas já tem o carro e acabam não reparando em alguns detalhes que passam meio despercebido. Então a gente vai fazer a mesma coisa que o i30. Lógico, tem muita gente que já conhece o carro, já sabe que o carro tem algumas dessas coisas que eu vou citar. Mas algumas pessoas não sabem disso e é isso que eu quero mostrar. Tirar a dúvida de algumas pessoas. São coisas simples, mas a ideia do vídeo é essa. Vamos abrir aqui a porta do nosso i30. E o primeiro detalhe aqui é esse aqui. A gente tem o ajuste de altura normal do banco, do encosto. E aqui, ó, você tem o ajuste lombar aqui. É essa parte daqui que ela vem ou pra frente ou pra trás. A gente não consegue perceber. Dá pra perceber um pouquinho a movimentação aqui. Mas é o ajuste lombar dessa alavanquinha aqui, né? Tem gente que acaba não reparando nessa alavanca. E essa primeira coisinha simples, entrando aqui no i30. A gente tem aqui, pessoal, essa parte aqui, ó. Vocês conseguem ver esse relevinho preto? Isso aqui é um visor. É um visor que representa apenas uma informação que eu vou mostrar pra vocês. Se a gente girar o contato, ela já aparece aqui, né? Que é a desativação do airbag do passageiro. Pra gestante ou crianças. Então, pra isso que serve, você desativa. E pra desativar, é ali do lado direito. Então, a gente vem aqui do lado direito. E quando a gente desativa o airbag, a gente gira o contato. Ela fica acesa permanente. Então, essa é a única informação. Então, isso aqui é um visor. O que muitas vezes... Ela apagou porque o carro tá desligado. Deixa eu ligar o carro. Agora sim, ela vai ficar acesa permanentemente. Indicando que o airbag está desativado. Mas passa despercebido que isso aqui é um visor. Parece que é só um detalhe de acabamento. Mas é um visorzinho. E aqui, acho que é o principal motivo que eu fiz esse vídeo. Que é uma das coisas que mais passam despercebido. Que eu vejo que muita gente não sabe disso. Mas o I30, ao você ligar o desembaçador traseiro, ele não apenas desembaça o vidro traseiro, mas como também ele desembaça os retrovisores externos. A gente percebe. Vocês não vão ver isso, mas eu que estou aqui tocando no retrovisor, percebo que ele começa a esquentar. Então, façam esse teste. Você tem o I30, liga. E se esquentar aqui o retrovisor, já tá ficando bem quente o vidro. Ou seja, ele vai desembaçar o retrovisor ao ligar. Muita gente acha que ele só desembaça o vidro traseiro, mas não. Ele desembaça os retrovisores externos. Isso é bem legal. O I30, nem o meu Azira tava funcionando isso daqui. Ó, tá bem quentinho aqui já o retrovisor. E outra coisa, galera. Aqui também na parte de ventilação, o I30, ele tem aqui a saída pro pé. Normal, né? Que você tem aqui as saídas de ar pros seus pés aqui na frente. E muitas pessoas não sabem que ele também tem atrás. Se a gente for lá atrás, se a gente for lá atrás... Então, entrando aqui atrás, a gente percebe que o I30 não tem saída de ar traseira. Porém, como eu estou falando, ele tem aqui abaixo, pessoal, tá vendo esses tubos? Essa é a saída de ar traseira do I30, que é apenas pros pés, né? Então, aqui atrás você também tem uma leve ventilação de ar condicionado, mas apenas nos pés, né? Ele não tem a saída de ar aqui atrás, mesmo como muitos carros tem. Mas ele, pelo menos, tem essa saídinha escondida que muita gente nem sabe que ele tem. E antes de mostrar o último detalhe, isso aqui é um detalhe mais simples. Eu acho que a maioria das pessoas já sabe, mas ele tem essa função dark que você desliga a tela, mesmo com o rádio ligado, né? Carros como o Azira, como eu já tive um Azira, não tinham essa função. O I30 tem. Ali, mesmo o Cerato que vocês estão vendo ali na frente, que é o irmão do I30, também não tem essa função. E aqui no I30 tem. Galera, aqui o último detalhe também bem simples. Acho que muita gente já sabe, mas vale a pena mostrar que talvez pessoas não vão perceber isso. Se você for sequestrado no I30, você tem a opção aqui de abrir o porta-malas internamente. Porém, eu digo, eu menciono isso daqui porque ele não é como a maioria dos carros que é bem exposto. Você tem que abrir uma tampinha aqui e aí sim você tem acesso. Ou seja, se o cara não sabe disso aqui, ele não vai achar, porque vai estar escuro, né? Então no I30 você tem que saber realmente que tem isso daqui. E eu acho que não foi uma boa ideia dessa maneira que eles fizeram. E aqui só apenas uma curiosidade, não um detalhe oculto, mas que esses apliques cromados do I30 são em plástico, né? Isso aqui não é metal. A aparência aqui seja um metal, mas é um plasticão pintado de cromado mesmo. E é isso galera, vídeo bem simples, bem rápido para vocês, apenas mostrando algumas coisas que passam desapercebidas por muitas pessoas. Talvez pessoas que ainda não conhecem o I30 ou compraram recentemente, não sabiam desses detalhes. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você quer esse vídeo de outros carros, comenta qual carro você quer saber, alguns detalhes ocultos. Beleza galera, então? Se inscreve aí no canal, conheça a nossa loja, canalcarrodegaragem.com.br E fiquem com mais vídeos aqui no Carro de Garagem. Valeu galera! E aí